Vamos lá, meninas, para o nosso noivinho número 3, tá? Então, vamos pegar aqui o isopor. Olha, de altura tem 4 centímetros, tá? Aí, aqui eu fiz 8 centímetros em cima e 7 centímetros. 8 centímetros, 7 centímetros. De altura, 4 centímetros, tá? É um super puff. Então, nós vamos passar a colinha em volta dele e vamos cobrir como se fosse um mini bolo. Vou botar aqui minha colinha. Vamos lá, passar uma colinha aqui embaixo. E uma colinha aqui do lado, pouquinho, tá, gente? E vamos cobrir esse bolo. É um puff, tá, gente? Gigante. Vamos cobrir. Ó, esticando e vai cobrindo, vai jogando pra dentro. Tá? Esticando, vai cobrindo, vai jogando pra dentro. Ó. É um puff. Ó. 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 Então, eu vou pegar aqui O marcador A gente se encontra esse marcador aqui também Nas lojinhas de Do Diego Oliveira, tá, gente? E eu vou marcar, olha Olha como é que fica legal Ó Tá vendo? Ó Tudo marcadinho Nosso puff Pode até marcar em cima também se quiser Marquei o puff todinho Vou pegar aqui uma base redonda A minha é de madeira, tá? Mas vocês podem usar o que vocês quiserem E eu vou passar um pouquinho de tec bonde em volta Do biscuit Porque o isopor Ele derrete com tec bonde, né? Vou centralizar aqui no meio, tá? Agora eu vou pegar aqui A massa branca Vou pegar a massa branca Vou fazer tipo um Um rabo de peixe Deixa eu fazer aqui Pra me pesar pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui O tamanho está bom Tem que ser gordinho mesmo Porque ela vai Diminuir quando secar, né? Deixa eu ver aqui Tá? Vou pegar a massa branca Tem 100 gramas aqui, tá? 100 gramas Vou fazer tipo um rabo de peixe De 11,5 De comprimento, tá? 11,5 de comprimento Vou pegar aqui Um de florzinha Que eu gosto Pode ser qualquer um Seu carimbinho, tá? E vou carimbar Todinho Esse rabo de peixe Pra parecer que é uma renda Tá? É o carimbinho de florzinha Escolha a florzinha que você quer aí Tá? E vamos carimbar Todinho Aparecer uma renda Tá vendo? Vamos colocar aqui Apertar pra baixo Tá? Vamos apertar aqui Pra ele colar aqui Olha Tá? Vamos pegar a massa branca Vamos abrir Pegar mais um pedaço aqui Vamos abri-la Tá vendo? Pega a massa branca Abre Vamos carimbar tudinho Tá? Carimbar tudinho Gente Carimbar tudinho Tá, gente? Tá? Vai carimbando Tem que ter paciência Eu tenho Eu gosto Aí você Aí você Depois que Carimbar tudinho O que você faz? Você pegou um cortador Você vai pegar o tamanho Vai medir assim Olha Daqui Do meio Pra baixo Olha Esse aqui é o tamanho ideal Dá certinho Tá vendo? Do meio pra baixo Então é esse cortador Que você vai usar Aí você vai cortar Alguns círculos Tá? Alguns círculos Tira aqui Tira aqui os círculos Tudo direitinho Pega alguns círculos Pega alguns círculos E agora A gente vai fazer isso Pegou aqui o redondinho Você vai cortar assim Todos eles Olha Vai tirar Ó Tá vendo? Tá aqui Aí você corta Todos eles Desse formato Olha O que você vai fazer Você vai pegar aqui Ó Tá vendo? Vai passar uma colinha aqui E uma colinha aqui do lado E vai, ó Aí você vai pegar a tesourinha Ficou uma pontinha aqui, né? Vai fazer isso, ó Tira a ponta Tá? Aí você vai pegar o outro Vai fazer a mesma coisa E vai colar aqui Do ladinho E vai cortar a pontinha E vamos fazendo isso Um do ladinho do outro E vamos cortar a pontinha Prático e fácil Não vem dizer que não é fácil Não que é, hein Minhas Vai colando aqui, ó Bota a mão aqui pro dentro, ó E cola as laterais, ó Bota a mão pro dentro E aperta as laterais Ó Pra colar, ó Pra colar, ó Tá? Aqui em cima com o acabamento Vocês, ó Com o florzinho Vocês apertam, ó Aí eu Faz o acabamento E vai fazendo a volta toda Tá? Bota a mão aqui E aperta as duas laterais Pra grudar Tá vendo? O dedo, ó E aperta Depois passa De novo aqui Do outro ladinho Bota o dedo aqui dentro E cola as laterais O rabo de peixe Aí você pega aqui Sua espatuazinha Dá um apertãozinho aqui, ó Pra unir E ficou um vestido Rabo de peixe Tá vendo? Aí você vai pegar A sua massinha branca Que você cortou toda aqui E agora nós vamos abrir A massinha Vamos também Colocar a florzinha em todos Com o carimbo Aparecer rendado Tá vendo? Aí nós vamos cortar Vamos fazer o corpinho Gente Todos os É, o corpinho É, todos os pesos E medidas Estão no primeiro vídeo Vocês tem que ir lá No primeiro vídeo Anotar as medidas E fazer pra todos Tá bom? Então vamos lá Aí você fez assim Pegou Vamos cortar aqui No coração Tá? Fiz um coração Coloquei aqui Olha Estamos fazendo a noiva negra Agora Tá, gente? Aí vocês tem que É, fazer com Massa Com tinta de tecido marrom Tá? Que eu uso Tinta de tecido marrom Ó Botou a roupinha Você vai aqui Tá? E centralizou Ó Tá vendo? Aí você vai pegar aqui Um ejetor Maiorzinho de flor Ou se você tiver um molde Né? Pode ser também Vou colocar Vou colocar Uma florzinha aqui Outra florzinha aqui Vou enfeitar Então vamos lá Agora a gente vai fazer O bracinho Tá? O bracinho Seis gramas Aí faz o rolinho De seis gramas Mãozinha Cotovelo Aperta Faz os dedinho Tá? Vamos passar a colinha aqui Vamos colocar aqui E vamos deixar o bracinho Dela aqui mesmo Pra gente colocar Um buquê Na mão dela Tá bom? Vamos fazer O outro bracinho Seis gramas Mãozinha Cotovelo Fazer Puxa o dedinho Puxa o dedinho Puxa os dedinhos Passa a colinha Cola aqui Vamos botar aqui Segurando o puffzinho Tá? Vamos pegar a massa branca Vamos abrir E vamos botar A florzinha Em volta Dos bracinhos Todinho Até atrás Até atrás Né? Olha 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 como é que tá ficando lindo Agora Bota aqui A massinha branca Eu vou pegar aqui Pérolas Mini pérolas E vou botar Nas florzinhas Tá? Vou botar Em toda a florzinha Tá? Tá? Agora a gente vai cortar Aqui O excesso Do palito E eu vou botar Uma cabecinha Tá? Tem um vídeo Aqui No grupo Tá? Que tá É Mostrando certinho Tá? Ó Pera aí Tô mostrando Como que passa A cabecinha Certinha Tá bom? Então aqui Eu vou Curar Aqui A cabecinha Vou passar A colinha E vou Colar Aqui Vou colocar Ela olhando De ladinho Vamos pegar A massa Preta Aí eu vou Fazer Tem um Gostinho Aqui Certinho Que vai Caber Na cabeça Dela Vou colocar Aqui Pra ver Se cabe Já cabe Vou frisar Todo o cabelinho Dela Frisar Todo o cabelinho Não E agora eu vou pegar um canguchinho, tá? Vou, ó, marcar todo o canguchinho, vou, ó, passar a colinha, vou colar aqui, né? Vou colar direitinho, vou pegar mais uma massinha preta, faço uma coxinha comprida, me aperto, marco todinha, ó, boto aqui do lado, faço outra maior, que é essa, amasso, preso, e boto lá de cá, né? Vou pegar, vou pegar aqui, uma coroazinha que vende no Diego Oliveira, tá, gente? Olha que coisa linda. Olha, vou passar aqui a colinha, e vou pregar aqui. Olha, que coisa linda, gente, tá? Nossa negra linda, 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 essa negra. Linda. Aí, vou fazer aqui os rolinhos, né? Vou enrolar os rolinhos. Enrolei, e vou pregar aqui atrás, vindo pra frente, pra ficar uns cabelinhos soltos, tá? Ó, enrolo o rolinho, e prego, faz uns pedacinhos soltos. Vindo pra frente. Vindo pra frente. Vindo pra frente. Vindo pra frente. Linda nossa boneca. Vou pegar um lacinho branco, e vou colar atrás do vestido dela. Pronto. E ela está pronta, tá? Agora a gente vai fazer o noivo, ok?